Agora, o que acontece? Tem uma coluna na Gazeta do Povo, uma das raríssimas e honrosas exceções, e tem um link para você assinar a Gazeta do Povo aqui no meu YouTube, do meu amigo Paulo Pouzonove, que é um sujeito íntegro, independente, escreve bem, tem uma pegada irônica. E esse artigo de hoje dele vale muito a pena ser lido. Como é bom viver na pandemia sob o governo Bolsonaro? O que ele está querendo dizer com isso? O desenho já diz. Bolsonaro é o bode expiatório perfeito de oportunistas e de covardes. Oportunistas, já ficou claro o motivo, querem o poder, só pensam naquilo. Covardes, aí eu estou sendo bem até duro, somos todos nós que temos medo, medo natural com uma pandemia desconhecida. Medo. É lotérico o negócio, a gente escuta história que nega a teoria dos grandes números, porque tem exceções. Ah, eu conheço um cara de 80 anos que pegou e foi uma gripezinha. Putz, eu conheço um cara de 35 que não tinha comorbidade, que era atleta, pegou e morreu. Então isso gera medo. Nós estamos com medo, com receio. E vivendo no país sob o governo Bolsonaro, nós podemos apontar para o sujeito tosco que fala que está ok e que é bronco e culpá-lo por todos os problemas. Então, o que o Pozonoff está destacando ali é que deve ser muito duro você viver com os mesmíssimos problemas na Alemanha. Porque, afinal de contas, a Merkel é elogiada, é séria, é ciência. E está igual. Aliás, está pior em termos de óbito por milhão. Assim como a Argentina. Então, obrigado. Nós fazemos essa live também para descobrirmos que não estamos sozinhos. Porque a gente sabe que está pensando de forma racional, com critério, com integridade, e a gente olha lá fora e vê a mídia inteira martelando um negócio louco. Você fala, será que eu enlouqueci? Não. Não enlouqueceu. A mídia é a canalha. Tem uma agenda. Uma agenda de poder. Então, as pessoas estão amedrontadas. Mas, quão fácil é, né, você sacrificar o bode expiatório que é o Bolsonaro e... Ah, se não fosse o Bolsonaro. Se não fosse o Bolsonaro, o quê? O quê? Se não fosse o Trump, o quê? O Joe Biden já começou com quatro mil mortes. Ele é genocida? Ah, é muito cedo. Tá bom. Qual é o grande plano dele? Vamos falar disso já, já. Vai ocorrer uma mega mudança? Não. Olha a Merkel, olha o Macron, olha todos esses. Então, o que mudaria se não fosse o Bolsonaro? Se fosse o Dória, o presidente da República? Se São Paulo é um estado pior do que o Brasil? O que mudaria? O que mudaria? Querem um bode expiatório, os covardes. E os oportunistas querem mesmo o poder.